E aí, vamos começar o jogo, vamos começar o jogo, vamos começar... Beleza! Valeu, cuzão! Filha da... Tá entrando. Falta um fênix de bom. Opa! Ai, meu Deus do céu. Boa, hein? Calma, porra! Calma! Voltou o fênix? Voltou, né? Alguém vai ter que matar ele de novo. Você viu? Se eu não tivesse matado ele, ele ia ser quincado. De nada, tá? Você é foda, meu. Você é foda! Vamos ter que matar o fênix, viu? O que eu ia matar? Fênix, eu ia matar. Pô, agora eu mato. O que é que você tá trolando, mano? Não, ele foi... Na real, ele nem avisou, tipo, já vou... Não, ele falou que ia comer. Bota canela, ele. Ó, pra matar, pra matar. Ah, o Felipe voltou! Eu acho que ele tava aqui. Ah, mano... Para de me matar! Mentira, ele nem montou o Discord ainda. Mano, ele escolheu o Legend, velho. Vocês não... Não, não, não percebeu. Eu não vi, mano. Ah, eu não vi, não. Eu não vi, não. Eu não vi, não. Vocês são... E eu tô aqui matando uma história. Ele sabia que a gente ia tentar ter caneta. Ele não falou nada. Eu achei que... É, eu não falei nada. Esquerda, esquerda, lá, esquerda. Principal esquerda. Peguei. Foi, Igor. Tem alguém tronando aqui. De meu lado aqui. Ô, 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 Leco, Leco. Caminhão, caminhão, ônibus. Muito legal, muito legal, muito legal. Peguei, bana? Tá mirando aí, tá mirando aí. Que susto, mano. Não vi ela. Direita, direita, Leco. Direita. Boa. Você tá entrando aí, ô. Direita, 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 direita. Direita, direita. Você é surto. Ele avisou? É verdade. Mano, será que vale meter o louco, velho? Não tá ouvido, não tá ouvido. Ele não tá ouvido. Ah, que burro que eu sou. Hello. O motivador não está mais sob sua guarda. Ah, tem três pessoas vivas, perdão. Pegou o Jäger. Atrás. Atrás. Ninguém? Nossa, porra. Tava aqui, mano. Tava aqui. Tava aqui comigo. Tava aqui comigo. Tá bico aí, varar alguém aqui, velho. Respondo, município. Nossa. Quase, quase, quase. Pode dar F5 aqui? Não, deixa eu ver aqui agora, velho. Tô. Tem um pulso ali. Foi aí. Vai. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Nem foda aí, não. Não, mano. Eu sou... Na HE, eu sou God. Não deve ter gol. Ah, cara. A localização da bomba. Está feliz. Tem um bufeto. Ah, ass... Você derrubou o desativador. Esta é um agente das forças aliadas. Passou aí. Tirei. Moro. Piu, piu, piu. Entrei? O inimigo restante. Nossa, soça. Falta um. Vai, 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 vai. Falta um, Igor. Lota, explota. Você, Igor. Igor, defuserou o defuser, velho. Nossa, Igor. Foi mal, caralho. Mas eu achei que eu tava com o defuser. Você é burro. Que loucura. Cara, eu tô dando o spray. O maluco vai me dar a cara, mano. Como assim? Terremove. Atrás de mim. Atrás de mim aonde? Oh, ela tava do lado do Kiwi, velho. Nem fudeira lá. Olha aquilo, mano. Que bosta, velho. Eu não vi, velho. Você tá já chegando quase perto sem me falar. Tá, tá. Vai dronar o cara. Mas relaxa que ele... Tem perigo, Igor. Ele não vai dronar. É mentira. Aqui. Não vai dronar aqui, não. Eles não é link, não. Já sabem que a gente tá pra fazer essa porra. Ô, Leco. Me dá bloco aqui pelo buraco aqui, mano. Aí, porra. Caralho. Estrategia, caralho. Avançou aqui. Avançou aqui. Ah, foi mal, Kiwi. Tem alguém demolado aqui na minha esquerda. 5 segundos. Vai avançar. Ah, entrou, entrou. É, então, um agente inimigo vivo. Explosivo, C4, ok. Coidor, 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 coidor. Da caramba, da caramba. Da caramba, da caramba, da caramba. Bota essa cara pra tu ver se tu não vai tomar bala. Filha da... Ah, já ia te caçar os filhos da puta. Eu não faço isso. Você sabe que eu não faço isso. Você não é tóxico. Não foi eu. Vem aqui. Vem aqui, Guerra. A galinha do canto primeiro é a dona do off. A dona do guerra. Bomba localizada pelos inimigos. Para, para. Eu matarei a ele? O cara viu, hein? É, o cara te dedurou. O cara viu. O cara viu, então, o que foi. Pergunta ele o que foi, Leco. Cagueta, desgraçado. Tá safe aí embaixo, Kiwi? Tá. Da onde? Ah, Leco, foi você, cuzão. Quem quer colete? Dispositivo ativado. Olha o colete. Ih, vai quebrar. Se eu pegar, vai quebrar mesmo? Dispositivo ativado. Pegar a viola, pegar a viola. Ih, se fodeu, eu peguei. Ó, tá. Duvido que você pegou. Não apareceu mais 10 pra mim. Como assim não apareceu? Tô com a luzinha aqui. Vai ter coisa pra fazer? Vamos embora ver se vai ter, né? Se não tiver. Tem uns 3 PEC de 64 aí, mas um de 50 e pouco. Ah, eu não acho que encontraram a bomba. Será que não? Ah, você tem altos PEC do pézinho aqui. Ah, se der, der. Se não der, não der. Se não der. Se der, der. Se não der, não der. Por nada. O português é maravilha, mano. Eu nem vi, mano. Eu ia sair correndo. Eu ia sair correndo, velho. Eu não vi o cara, velho. Eu só atirei no foda-se. Que cacato, velho. O RENO! O RENO! O RENO! Que pariu, Alex! Sai, moleque, carai! A bola foi localizada. Prosseguir com desativação. Eu sou de granada de fuma! Vamos pegar! Vamos pegar! Pega! 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 Vai, garai! Só vai, Alex! Pega! Boa, Alex! Mano mal! Filho da puta, Alex! Pega! 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 Um! Dois! Três! Vai, filhão! Toma, garai! Escudiu a cara! Socorro! Me derrubaram aqui, ó! A banda, Twink! Alvesei, cara! Hihihi! Mano do céu! Mano do céu! Olha o nome do cara! O nome do cara! Mano do céu! Atirando granada de PM! Oh! Essa foi boa! Mano, eu dei uma bala no cara aqui que eu nem acredito ainda! Cagão! Sem exceção! Chupa, Twink! Teu drone é meu! Caraca! Você escutou isso? Quebrou o drone? Falou pra vocês também? O que? O operador falou... Chupa, Twink! Seu drone é meu! Caralho! Como assim, mano? Isso não foi pra mim, não! Oh! Pra mim? Falou o que pra você? Falou nada? Oba! Capturei o drone! Não, mas você já ouviu esse que eu falei? Não! É a primeira vez que eu escuto esse, velho! Nossa! Que engraçado! Nossa! Tá com o braço, né? Enganchou o braço que eu corremou, mano! Ó! Ó! Ó, Alec! O que? Hummm! Cadê? Droga do caralho! Ai, meu Deus do céu! Hummm! Parei! Restam 15 segundos! Parabéns! Tá plantando, não? Desativador plantado pelo... Eu não sei, tá? Desativador localizado pelo... Desativador localizado pelo... Desativador localizado pelo... Desativador desativador... Sei lá, mano! Pareceu umas 50 pra mim aqui! Eu derrubou! Eu derrubei, será? Eu derrubou aqui! Porra, Fênix! Eu fiz isso, filha da... Nossa! Eu deixei o limão cego! Mano! Eu também fiz isso, velho! O Fênix... Ah, Fênix! E aí, Lec... 38 vai brilhar? Filha, eu vou fazer um spawn pick... Vou dar uma bala! Vem comigo! Tô indo, tô indo, tô indo! Lace, pode 38! Cê tá tirando... O quê de 38? Ó... Fílix, cadê me imaginando? Cadê me imaginando? Ó, uma bala! Uma bala! Vai, vai! Preparado pra combater! O Fênix matou! Não, saiu ninguém aqui, acho! Nasceu sim! Ah, eu acertei ele! Que que era? Negócio? Sei lá! Ai, mano! Morri pra outro lado! Ai, ganho! Filha da puta! Não tá aí não, velho! Você entrou numa zona inimiga controlada e sai agora mesmo! Eles te descobriram! Nem fodendo! É sério isso? Ai, tem uma escada aqui, porra! E nas malas? Malas? Ah, porra, Fênix! Ele fez de proposto, mano! Dá! Fez sem querer, cara! Fez! Fez! É gostoso, né, Igor? Ah, mano! Eu queria saber que o Leco tinha matado o cara no começo do round! do round! Olá, Marilene! Mano, o cara só olhando ali, só o chapéu ali, ó! Tchau! Tchau!